Bem-vindos ao Pod Mais, o seu podcast de acolhimento ao amadurecimento. Gente, eu adoro falar isso, adoro falar que tem um acolhimento ao amadurecimento, porque eu vejo que à medida que o tempo passa, sim, estamos cada vez melhores. A minha entrevistada de hoje é uma prova viva disso, multifacetada, palestrante, escritora, acabou de rodar. Eu poderia dizer que ela estava rodando o Brasil, mas aí você vê essa minha entrevistada no mundo. Acabou de lançar um livro, A Protagonista. Ela também tem um perfil muito comercial, ela é vendedora nata, ela já chegou aqui que nem um tsunami, já mudou data de tudo, não, já vamos botar esse pod de tal dia, a gente tem muito para aprender com ela, então não vou perder nem mais um minuto. Seja muito bem-vinda, Nanda Cordeiro. Ai, muito obrigada por essa introdução, estou muito encantada, tudo bem, todo mundo está nos assistindo, estou muito feliz e honrada de estar aqui, obrigada pelo convite. Que rápido que foi, né? Foi tudo muito rápido. Conheci Nanda através da Regina Nunes, no almoço da nossa amiga, primeira-dama de São Paulo, e dali surgiu uma conexão e daí já conheci a Biobag e eu quero começar pela Biobag, porque a Biobag, gente, é uma empresa extremamente sustentável, que trabalha, engraçado, né, falar que trabalha o mercado de luxo de forma sustentável, mas isso é um luxo, né? É isso. A Biobag é um luxo. Vamos falar de Biobag? Ai, gente, falar de Biobag pra mim, assim, Mari, eu fico super feliz, eu brinco que a Biobag é meu terceiro filho, né? Eu tenho duas filhas, a Maria Sofia e a Biobag, que nasceu no mesmo ano que a Sofia veio, no ano de pandemia, com o propósito de levar autoestima, sustentabilidade, consumo consciente, tornar o que é exclusivo, inacessível, acessível pras pessoas que têm um mindset diferente, que querem usar bolsas e acessórios de luxo pagando um preço justo, né? Durante a pandemia eu pensei muito sobre a situação de o mundo tá confuso. Se eu sobreviver, eu quero deixar um legado, eu quero ressignificar várias coisas na minha vida, e uma delas é a forma de consumir. Eu lembro que, e essa história eu conto no livro, que um dia eu saí do banho, tava no meu closet, e eu vi, no meio do lockdown, eu vi tanta bolsa e roupa, e eu pensei, uau, se um dia eu vir a morrer com esse problema da pandemia, o que é que eu vou levar? São as experiências, é o que eu vivi. Eu lembro que eu peguei uma Yves Soloran, uma bolsa que a gente tem hoje no acervo da Biobag, que eu tinha comprado em Milão, na última viagem que eu fiz pra Europa antes da pandemia, né? Antes do lockdown e tudo. E eu pensei, se eu morrer hoje, o que é que fica pra mim? Ficam os momentos da viagem, as experiências que eu tive. A bolsa é linda, mas o que vale é o que a gente vive. E, às vezes, a gente gasta tanto dinheiro com coisas que a gente não vai usar sempre, né? E acaba que não é sustentável pro nosso bolso, não é sustentável pro nosso planeta, porque a gente sabe, e tudo que tá acontecendo nos mostra que tem impacto ambiental, social e financeiro. E a ideia de criar a Biobag era pra levar autoestima pras mulheres, que, às vezes, não tinham a possibilidade de ter acesso a esses itens, ou até que tinham, mas que queriam pensar de forma sustentável. Você sabe que assistiu, de uma vez, Sex in the City, agora eu não lembro se foi o filme ou se foi a série, mas eu lembro de um episódio que a Carrie contrata uma secretária. E a secretária, cada semana, tá com uma bolsa. E a Carrie pergunta pra ela, né? Como é que você consegue andar com o Leviton, com o Chanel e tal? Era uma Leviton nessa cena. Era uma Leviton, sendo secretária. Daí ela fala, você não sabe, tem uma empresa aqui que aluga. Toda semana eu consigo colocar uma bolsa nova, né? E depois, no final do filme, a Carrie dá uma Leviton pra ela de presente, né? E é uma delícia você conquistar. Eu lembro que a minha primeira Leviton eu comprei com 39 anos. Foi uma conquista, né? Foi uma tremenda conquista. Entrar no Shopping Gotemir, entrar na Leviton, comprar minha bolsa, foi uma conquista. Mas eu também entendo que a gente vive hoje uma realidade completamente diferente daquela que eu vivia aos 39 anos em termos de consciência. Aquela que eu vivia me dizia que eu precisava ter, por algum motivo, né? Pra conquistar, pra pertencer, pra falar, olha, você tem uma bolsa que você comprou, que você se deu de presente, né? Você não ganhou do seu marido, você não ganhou de presente de alguém. Você se deu, olha que maravilhoso. Você trabalha e você pode. Hoje, como eu sou cliente da Biobag, né? Faço parte do clube, eu acho uma delícia toda semana estar com uma bolsa nova sem ter que fazer esse grande investimento. Porque realmente as bolsas de marca, de grife, são muito caras, né? Isso. Quando você olha pro seu closet, você vê aquele monte de bolsas, você já tinha um negócio começado, né? Pra você não tava tão difícil. Daí você teve o start. Isso. E foi aprender a precificar, entender quanto vale o aluguel de cada uma. Daí botar pessoas pra controlar o negócio. Porque você não cuida dessa operação o tempo todo, né? Você tem outras operações pra cuidar. Me conta como foi. Que fica de ideia aí pra você que tá cheia de bolsas, cheia de roupas, né? Criar um business, né? Exato. Primeiro eu compartilho com você que a tua primeira experiência foi muito parecida com a minha. Aliás, foi igual, porque eu comprei uma Louis Vuitton no Shopping Guatemi. Com o meu dinheiro. Então, aquele sentimento de me auto-presentear. E de conquista, de merecimento. E uma série de coisas que a gente sente. Que a mulher sente quando ela carrega uma bolsa com uma marca como essa, entre outras, né? E essa questão do business, ela nasceu com essa... Eu já era empresária. Eu tinha um outro negócio na pandemia. Eu decidi parar pra ressignificar tudo aquilo. Veio também com a minha segunda gestação. E a ideia era tentar transformar. Porque eu acho que essa é a mágica do empreendedor, né? A lógica. É como que eu transformo algo e observo a partir de uma necessidade de mercado, né? É um modelo de negócios que se aplica no mundo inteiro. Porque onde tem mulher, mulher gosta de bolsa, né? Uma extensão do nosso look, etc. E qual mulher não gosta de sair bem vestida, com uma auto-imagem? Eu acho que quando a mulher ela se sente bem arrumada... Poderosa. Poderosa, né? Eu acho que te posiciona, né? Não adianta. Eu acho que a forma como a gente se veste, a imagem não verbal, que é como você se apresenta, ela causa um grande impacto. E tem uma frase que eu gosto muito de dizer que, às vezes, nós não temos a segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Ou seja, a forma como você se apresenta é algo que visualmente chama a atenção, né? Mas a bolsa, ela traz alguns códigos, mas a gente não tem que ser medido pelo que a gente carrega. Mas sim pelo que a gente é, sobre o que a gente é, sobre as experiências, né? E aí, a ideia da gente criar esse conceito que a gente foi desenvolvendo... Primeira coisa que eu fiz, como qualquer pessoa que queira abrir um negócio, eu aconselho. Estuda o mercado. Procura entender se existe essa necessidade, né? Qual é a dor? Qual é o tipo de problema que você soluciona? Se já tem alguém no mercado que faça isso? E como faz isso? E qual solução de mercado você pode entregar melhor? O que você pode fazer de melhor? Claro que quando vai criar um negócio, você tem que pensar nele também ser profitable, ele ser rentável, etc. Mas você também tem que pensar qual é o legado, qual é a transformação. O que é que muda na minha vida e na vida das pessoas e da sociedade esse negócio? E hoje eu vejo pessoas como você, que tem o poder aquisitivo para comprar a bolsa que desejar, né? Mas que é responsável no consumo e que opta por ter essa experiência compartilhada, né? E algo que eu falo, que eu acho muito interessante, as nossas clientes, os nossos clientes também, porque nós temos vários homens, quando eles nos procuram, a gente constrói memórias, conexões. Eu brinco que até hoje não apareceu alguém que, ah, eu vou numa audiência de divórcio, eu quero ir com uma Chanel 255 preta, né? Sim, sempre por uma ocasião feliz, né? Ou vou para um velório, eu quero ir bem vestida, all black, como a Valentino. Não, a pessoa procura para uma festa, para um casamento, para algo importante. O que faz com que a gente crie memórias, conexões com o nosso cliente através de uma experiência incrível, né? E toda semana, quando chega uma bolsa nova lá em casa, para mim é nova, né? Para você faz parte de um acervo, é um negócio, uma semana está comigo, outra semana pode estar com outra pessoa. Mas quando chega, eu tenho toda a sensação, porque ela vem, gente, embalada numa sacola, num saquinho preto de tecido e você tem uma experiência ali também. Então, assim, gosto muito. E você falou de estudar o mercado para aprender a precificar. Como é que a gente precifica um produto? Ah, a gente tem alguns indicadores de performance e gestão para a gente entender qual é o tempo de retorno que esse item vai se pagar e como esse item, ele está no mercado. Por exemplo, a gente tinha marcas há quatro anos, quando a BioBag começou, que a botega era uma marca muito desejada. Balanceaga também. Então, a gente entendia a curva de cada produto e de cada marca. Hoje, essa curva mudou. Louis Vuitton é uma marca hoje muito mais desejada dentro do público que nós atendemos do que há quatro anos atrás. Então, a gente vai sempre estudando, calibrando, né? Todo negócio tem o seu payback. Então, a gente vai ali calibrando conforme cada marca e performance. Legal isso, me disse. Quais são as marcas mais desejadas hoje? Sem dúvida, a Chanel é uma marca muito desejada, né? Que dá posicionamento. Dior também. Chanel, Dior, Louis Vuitton. Louis Vuitton e Gucci, quando a gente começou, eram consideradas dentro do nosso público como marca de emergência. Então, não era tão desejada, né? Agora, trocou o diretor criativo da Gucci, por exemplo. É uma marca que está sempre saindo super bem. Balanceaga acabou se envolvendo em umas polêmicas. É uma marca que tem essa proposta, inclusive. E aí, não é tão desejada. Controversa, né? É, controversa, né? Que causa isso. Então, é uma estratégia de brand da marca. Desposicionar, falem bem, falem mal. Gerando polêmica. Está na voz das pessoas. Está falando, né? E vai mudando um pouco, por exemplo. Verão europeu. A gente teve a fase das bolsas da Goiá, né? Que eram super desejadas. As totes da Dior, do Ville, da Chanel. Lindas. Muito lindas. E agora está uma febre de bolsas de palha. Então, a marca Loeve, que é uma marca espanhola, que vem com tudo. Acabou de chegar aqui no Brasil, inclusive, no Shopping Guatemi. Então, o Loeve é uma marca desejada hoje. Tipo, quando a gente pensa em verão europeu, a parte de praias, aqui no Verão Brasileiro também, Celine é uma marca super bem desejada, que vem conquistando cada vez mais aí o desejo dos clientes. E é isso. Fazer parte do clube é muito bom, porque cada semana é uma bolsa nova. Ai, olha, façam parte do clube, vai o bag, gente. Porque, assim, é uma delícia. De verdade. E eu, quando chega, então, Mari escolhe a bolsa que você quer. Olha, que delícia. É uma sensação gostosa. É pelo WhatsApp, é muito prático. Sabe assim, é muito prático. O que a gente precisa hoje, a bolsa chega na sua casa, né? Isso é funcional. É uma coisa que é rápida. E você sabe uma coisa muito interessante? A BioBag é a primeira e única empresa no Brasil a oferecer um clube de assinaturas e de locação de bolsas que atende todo o território nacional. Em breve, novidades. Verdade? Quero ir junto. É without spoiler. Vamos junto. Nanda, agora, vamos falar da protagonista? Porque, assim, quando você pensa em lançar um livro, eu lancei um livro em 2010 e fiz um lançamento super pequeno, lancei lá em Piracicaba, que é uma cidade que eu amo de paixão, a minha cidade, é um lugar que me acolheu e que eu moro há 22 anos. Em 2012, eu lancei um livro que se chama Vi Maravilhas. É um livro de crônicas. Até hoje, é um livro que eu gosto muito de ler. A gente gosta das coisas que a gente faz, né? Quero esse livro. A gente valoriza. Valoriza. Eu vou trazer pra você. Mas eu lembro que quando eu resolvi lançar um livro, eu tive que fazer uma pausa em várias outras coisas. Porque eu sabia que era por um determinado tempo que eu ia precisar me dedicar a ele. Mas que se eu não fizesse, ele não sairia. Né? Porque eu tinha que rever as crônicas, acabar de escrever algumas, reescrever outras, e você cuidar da diagramação, e você pega as aspas, e você pensa na... Enfim. É um filho. É um projeto imenso. É um projeto imenso. Como é que você fez? Quando é que a protagonista surgiu na tua cabeça? E como é que você fez pra equilibrar os dois mundos? Dá conta de equilibrar os pratinhos que a gente, que a mulher faz, né? É, porque são dois mundos, né? Você, empresária, mãe, mulher, esposa, nananana, e escritora. Escritora, exato. Plantaram a semente em mim em março de 2023, quando eu voltei de uma viagem em Dubai. A editora Legado entrou em contato comigo, e a gente começou a pensar em criar esse projeto junto com a Mayara, que é uma das proprietárias da editora Legado, enfim. E daí eu comecei a pensar em como eu poderia levar a minha mensagem pro mundo. Então, assim, foram oito meses e meio, eu brinco, foi quase uma gestação na produção desse livro, que poderia ter sido em dois meses, seis meses, um ano, mas foi o meu processo. Eu acho que viver o processo é muito importante, né? Todo dia você escrevia um pouquinho? Não, inclusive eu tive que fazer uma pausa estratégica, porque eu acho que quando você revisita algumas coisas, eu já conto sobre o que a protagonista fala, você tem que dar uma pausa e rever, né? E aí conciliando o trabalho, as mentorias, palestras e a Biobag, enfim. Então, eu costumo dizer que o livro, ele foi feito em oito meses e meio, mas que na verdade, dentro dessas 136 páginas que foram escritas por mim, eu sei cada parágrafo que está ali. E por que está ali? Naquela ordem que está ali, né? Tem mais de oito mil dias, mais de duzentas mil horas, porque eu trago relatos de coisas da jornada da minha vida que aconteceram desde quando eu tinha 16 anos, né? Então, até aqui. E aí, obviamente, existia uma pressão, a editora perguntou, não, mas vamos lançar, vamos correr. Eu falei, calma. Eu demorei 39 anos para escrever um livro. E agora eu decidi que eu vou escrever o livro, que eu consiga ter consciência que eu posso entregar para qualquer pessoa no lugar do mundo. E aí, foi uma gestação meio que de gêmeos, né? Porque nasceu a protagonista e o The Protagonist, para levar a mensagem para o mundo impactar com essa história tão linda que tem no livro, que fala também sobre Biobag, a empresa que eu fundei na pandemia, né? Trouxe o livro aqui, posso te mostrar? Eu quero viajar, eu também quero uma dedicatória. Lógico, eu trouxe, inclusive, para fazer a dedicatória para você aqui, trouxe os dois, você pode escolher, ou quem sabe os dois, quem seja treina o inglês também, né? Eu gosto, às vezes, de fazer isso com séries ou com filme. Primeiro eu gosto de assistir em português, para eu entender, depois eu falo, agora vai só o inglês, ou só em francês, ou só italiano. Gente, eu voltei a fazer inglês com o meu professor, ele tem uma paciência comigo. Rogério, um beijo para você. Porque eu, todo dia, pelo menos meia hora, porque já que eu não tenho tempo de estudar, é uma forma de, né? Mas eu ando tão ruim nas minhas aulas, que eu vou dizer para você, eu vou ficar com os dois. Mas eu vou começar pelo português, porque é para eu entender, depois, as traduções. Meu inglês não está afiado como o seu. O seu, porque você acabou de chegar também, né? Você treinou bastante lá. Estava em Miami agora. Mas você sabe que um dos desafios que eu enfrentei na minha vida, e que até hoje é algo que, para manter, você vai encontrar essa história na protagonista, é sobre a questão do idioma. O que eu enfrentei para poder conseguir evoluir, não ficar só no how can I say, how can I say. E eu brinco que toda aula, acho que, além do verbo to be, que todo mundo estuda, é a famosa frase, the books on the table. Eu falei, eu escrevi um livro para poder chegar e falar assim, now, the books on the table. Pelo menos isso, final, finally, né? Agora eu posso dizer essa frase. E o que é engraçado no processo desse livro, Mara, é que no dia que ele nasceu, no dia que ele foi para a gráfica, eu fui na gráfica, porque eu queria ver ele sendo impresso. Eu queria escolher qual era o tipo da folha, né, que ia, sabe assim? Então, realmente eu falo que é como se fosse um filho. E o que a protagonista traz por trás? Qual que é o grande desafio? É proporcionar, é ativar para que as pessoas decidam tornar esse protagonista das suas vidas, né? Sim, eu sou a protagonista da minha vida, por isso que eu não estou na capa. Eu sou a protagonista da minha vida. Mas isso não muda o que pode acontecer na sua vida, que é eleitor. A ideia é que você decida ser protagonista da sua vida. Por isso que eu não estou na capa, né? Eu coloquei vermelho, porque eu acho que vermelho é uma cor que fala sobre amor, ódio, paixão. É uma cor de luta, né? É uma cor tão feminina. E aqui tem salto, porque às vezes a gente precisa gastar muita sola de sapato para chegar em alguns lugares. Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, a pessoa está ali, mas não sabe o tanto de sola de sapato que a gente teve que gastar. Por que sapato? Porque sapato, às vezes a gente precisa provocar as pessoas e convidá-las a vim calçar o nosso sapato para ver onde o calo aperta, né? Mesmo que seja um sapato de salto, né? Eu não estou na capa, mas eu estou na contracapa. E nela tem aqui o meu olhar, que dizem que é algo que chama atenção, né? Imagina! Mas não por conta somente disso. Mas aqui eu fiz questão de colocar o meu olhar. E o que eu falo para o leitor, Mari, eu falo para você aqui, é que quando você for colocar esse livro na tua capiceira, não coloca ele assim. Coloca ele assim, para quê? Para que seja uma quebra de padrão. E para que você veja o meu olhar te observando, para ver se de fato você se tornou ou não protagonista da sua vida. Se você tomou essa decisão. E além desse meu olhar estar aqui, ele também está em cada página direita do livro. Você vai encontrar o meu olhar, assim como o marca página também. Você sabe que quando a gente vai fazer o marca página de um livro, é da capa. E eu falei, não, eu quero o quebra de padrão, eu quero a contracapa, eu quero com o meu olhar. Isso me lembra em 2015, quando eu fui para Londres, eu visitei, pela segunda vez que eu fui para Londres, até meu esposo estava comigo. Nós fomos no bairro do Hamset, lá em Londres, visitar o museu do Freud, que era a antiga casa que o Freud foi, quando ele saiu, corrido lá da Áustria, enfim, do Hitler e tudo aquilo que estava acontecendo. E lá, nesse museu, tem a sala onde ele atendia os seus pacientes, tem um divã verde, onde ele atendia os seus pacientes, mas tinham bonequinhos na sua mesa, tipo sete anões, né? E perguntaram para o Freud uma vez, por que você tem esses sete anões na sua mesa, quando você está estudando, fazendo suas coisas? E ele disse que é porque quando o ser humano tinha a sensação de estar sendo observado, ele mudava um pouco o comportamento, né? Então, eu trago aqui vários insights de várias situações que aconteceram na minha vida, não para contar somente o que aconteceu na minha jornada profissional, decisões que eu tive que fazer, que eu faço até hoje, mas como através da minha história eu vou impactar a vida do leitor para que ele decida ser protagonista da sua vida. E o que que teve, assim, vamos falar, dentro da tua história, qual foi o teu maior momento, o mais importante ou o mais difícil na tomada de decisões? Eu sempre sonhei trabalhar com moda, desde que eu tinha 16 anos, eu sou modelo também, né? Depois me tornei atriz, queria fazer tudo isso, só que eu sou de uma família lá do interior de Pernambuco, né? Numa família de classe média e que não era tradicional ser modelo, não era uma profissão vista com muita segurança financeira, vamos assim dizer, porque os jobs, eles eram pontuais. E para os meus pais, algo que era muito importante era fazer uma faculdade, ter uma carreira sólida, né? Aí ter um diploma universitário. E eu tive que tomar a decisão no meu primeiro ano de faculdade em parar de fazer os trabalhos como modelo, trabalhar com moda, que era uma coisa que eu amava, para trocar por um trabalho para ter aquela renda fixa, para poder ajudar nas despesas de casa. Então existia um grande ato, né? Da pausa que eu tive que dar a partir dos meus 17 anos, foi quando eu entrei na faculdade, até com os meus 36, voltar a trabalhar com moda, com a Biobag, que era algo que eu tanto sonhava. Então isso foi um grande desafio, porque eu tive que pesar, muito jovem ainda, sobre razão e sonhos, etc. E aí eu sempre tive um alto combustível que me falava assim, calma, um dia você vai trabalhar com o que você gosta. Por isso que a Biobag é uma empresa que eu amo o que eu faço. E hoje eu tenho como clientes e parceiras, mulheres que para mim eram as grandes, né? E eu te digo porque a Luísa Brunet fez o prefácio do meu livro, né? Que era um ícone de beleza e várias outras... Renata Kier, tem Marcele Becker, que eram grandes modelos de Anilbertoni aqui do Brasil na época, né? Quando eu olhava. E que hoje são parceiras minhas. Que trouxe, que o seu negócio trouxe para perto, né? Eu também acredito que essa sensação que você sinta hoje de realização não vem só a partir da sua luta, mas vem muito da validação que as pessoas tiveram em relação ao teu trabalho. A Biobag é uma tremenda empresa que dá muito orgulho, né? Dá orgulho para a gente também. Obrigada. E você fez uma construção aí de casamento. Você teve filhos mais tarde, né? Tive. Do que a gente... Normalmente eu também fui mamãe. Eu fui mãe aos 30 anos. Eu tive o João Pedro com 30 e o João Felipe com 31. Você teve as meninas com que idade? 33 e com 36. É. Eu acho que a melhor idade para a gente... Não tem idade para ter filho, mas a melhor idade para ter filho é aquela que você já viveu um pouco, né? Porque é muito difícil a gente ver histórias de meninas que engravidam fazendo faculdade. É um parto. É um desafio, né? É conciliar. E daí também quando você casa e já tem filho, a gente precisa de um tempo, né? Para acomodar as coisas. Então eu acho que essa fase é uma fase muito boa. Mas tem que conciliar com muito trabalho. Porque é a fase que a gente mais trabalha. Sim. Até os 40 anos... Fase produtiva em alta. Na nossa cabeça está que a gente tem que ganhar o mundo. Quando hoje é 53, eu vejo que ainda tem tanta coisa para fazer. Opa, citei. E eu fico muito tranquila com relação a isso. Mas quando eu tinha 40, não. Não. Né? A gente quer... Para ontem. Tudo para ontem. Tudo para ontem. É... Me fala um pouco desse... De como foi essa caminhada, assim. Porque até você criar a Bayou Bag, você viveu muita coisa. Você casou, você mudou de lugar, de cidade, de estado, teve filhos. Conta um pouquinho. É bem essa jornada que eu trago no livro. Então, eu terminei meu curso na faculdade. Passei por vários estágios. Depois eu vim morar em São Paulo. Você fez o quê? Eu fiz administração de empresas. E eu tive a felicidade de escolher esse curso. Que é algo que eu me realizo muito. Eu adoro gerir empresa. Adoro indicadores, gestão. Então, eu graças a Deus, de tantas opções na época, eu fui muito feliz. E escolhi um curso que eu me apaixonei também, né? Na faculdade, por esse curso. O que, pra mim, depois foi uma dor não tão grande. Porque eu também estava numa nova fase com a parte de carreira corporativa. Enfim. E depois que eu me formei, eu tive vários estágios. Desde o primeiro período. Porque eu sempre fui atrás, Mara, da minha liberdade financeira. Eu cresci ouvindo dos meus pais que 18 anos não significava nada se você não tinha liberdade financeira. Então, trabalhar, pra mim, é uma coisa que eu adoro, né? O Pablo Picasso, ele dizia que ele descansava enquanto ele trabalhava, né? Então, assim, eu adoro. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E fui tendo que aprender a me apaixonar em cada etapa do que eu fazia. Falava, não, isso aqui não é pra sempre. Isso aqui é uma transição. Então, primeiro, eu trabalhei numa construtora. Então, imagina o grande ato. Deixar salto alto e cílios e make-up e tudo pra trabalhar de equipamento de proteção. Cabelo preso, sem maquiagem. E aí, fiquei um ano numa construtora, depois fui pra indústria química, depois me formei. E aí, passei num programa de trainee. Vim morar em São Paulo, por conta disso, né? Aí, eu segui um... Daí, tudo mudou. Aí, tudo mudou. São Paulo sempre foi uma prioridade. Eu sempre quis vir pra cá, pra parte de modelo, ser atriz também. Então, eu vim, comecei a estudar na Escola de Atores do Wolf Maia. Que aí, eu me bancava. Eu falava, não, então, eu me banco, eu posso pagar, trabalho, faço isso. E aí, comecei minha carreira corporativa. Depois, eu fui pra vendas diretas. Aí, depois, montei uma empresa de vendas diretas. E aí, cheguei na Biobag. Então, eu conto isso muito bem no livro A Protagonista. Cada etapa, cada escolha, o que eu tive que abrir mão, o que eu tive que fazer, não fazer, renunciar, ressignificar, né? Não me vitimizar. Porque eu trago questões no livro, que fala sobre essa jornada de etarismo. Tem horas que a gente é jovem demais pra algumas posições. Tem horas que a gente tá velha demais. Tenho 40 anos, tô velha pra algumas coisas. Eu falo, gente, mas eu... Calma, 39, eu tô fazendo 40. Então, essa questão do etarismo, a gente enfrenta igualdade de gênero. Porque, quando eu era executiva, eu era gerente regional. Mulher, desempenhava a mesma função que homens na posição, mas eles ganhavam mais. Por quê? Porque eles são meninos e eu menina? Como assim? E é algo que a gente vê até hoje, né? E várias questões de você saber se colocar. A questão do inglês, porque eu trabalhava em multinacional, já falava, mas não tava no nível que eles queriam. Então, uma vez eu fui exposta, né? Uma vez eu lembro que eu recebi um puxão de orelha de um diretor financeiro, que nem era meu, mas enfim, cobrando o inglês. Eu falei, cara, ao invés de eu pirar, eu vou usar isso a meu favor, vou pedir pra empresa me liberar, vou fazer intercâmbio, vou morar fora do Brasil, sabe? Então, assim, ressignificar as coisas que acontecem na sua vida. E é o que eu conto na protagonista. Saber fazer isso também é uma forma de empreender na vida, né? Você mudar o olhar, você saber como chegar, você insistir, você aproveitar as oportunidades, não deixar as coisas escaparem, né? Não estar focada em tirar proveito de tudo. Porque acho que tirar proveito de tudo é uma coisa perigosa. Não é estar focada em tirar proveito, mas é não deixar escapar as oportunidades. Tem uma diferença grande aí. Você sabe fazer isso muito bem. Muito bem. Obrigada. Eu acho que tem aquela frase que diz que o que não mata fortalece, né? E a protagonista, ela traz não só a minha jornada, mas eu valido com outras pessoas que são importantes na minha... Que passaram e, por exemplo, eu trago o Tony Robbins, que é um grande, né, coach. Ele tem uma frase muito bacana que eu trago no primeiro capítulo, que diz que são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o nosso destino. Então, é sobre isso, né? Que eu trago no início e falo sobre Charlie Chaplin, que dizia que a vida era um grande palco, que não se permitia ensaios, né? Por isso, cante, dance, chore, sorria antes que as cortinas se fechem e a peça termine sem aplausos. Que é o quê? Que é a nossa vida, Mara? Passa muito rápido. Eu trago o Carlos Drummond de Andrade com um poema lindo, que me foi apresentado quando eu tinha 19 anos, chamado Viver Não Dói, né? E ele tem uma parte do poema que diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E encerro com um grande dramaturgo irlandês, que eu já fiz uma peça dele, o Oscar Wilde, que dizia, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. É, isso é profundo. Profundo e verdadeiro. Me fala um pouco sobre amizade, Nanda. A gente entende exatamente a função que a gente tem na vida do outro, né? Ou seja, se a gente não entender a função que a gente tem na vida do outro, a gente não tá entendendo absolutamente nada, né? Que é servir. Perfeito. Que é servir. Se você é uma boa amiga, se você é uma amiga que tá sempre pronta, né? Uma boa filha, uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa pessoa, é uma pessoa que tá sempre pronta a estender a mão, servir. E a recíproca, pra mim, é uma coisa importante nessa relação de amizade. Eu sempre falo da reciprocidade. Não que a gente faça esperando em troca. É verdade. A gente não pode fazer nada esperando em troca. Mas a gente faz sabendo que a recíproca é verdadeira. Pelo menos a gente gostaria que fosse verdadeira. Como é pra você? Como é pra você lidar com as amizades? Com a amizade interesseira e a amizade interessada. Pessoas interessadas são maravilhosas. Pessoas interessadas são aquelas que querem saber de você, da sua vida. E perguntam do filho, do marido, do pai, da mãe, como tá o teu trabalho. As interesseiras, elas querem saber o que você anda fazendo, pra ver onde elas podem achar um lugar aí pra encaixe. Como é que você lida com isso? Você sabe que no meu processo pra escrever o livro, eu tive que ler muito. E uma das coisas que eu fiz foi ler a Bíblia, né? E me acalmou muito o coração quando eu percebi que o próprio Cristo passou por isso na sua jornada. Então, na nossa vida, nós vamos encontrar pessoas que são interessadas, interesseiras, pessoas que são interessantes. E a gente tem que ter muita sabedoria pra ir separando, né? Amigos, amigos de verdade, realmente, a gente percebe que são contados no dedo. Que a gente tem. Mas eu conheço muitas pessoas, né? E mesmo essas amigas que eu tenho, eu sempre tive as amigas meio que segmentadas. Se você perguntar pra mim, Fernanda, qual é a sua melhor amiga? Eu sou a minha melhor amiga, adoro conversar comigo. Fiquei em Paris agora três dias, gente. Nossa, eu piro comigo mesmo, é uma diversão, assim. Tem hora que eu brinco comigo mesmo, é aquela confusão, mas tá tudo certo, né? Então, a minha melhor amiga sou eu, meu maior sócio é Deus. Mas eu tenho amizades segmentadas. Então, quando o bicho pega na área de trabalho, eu sei qual amiga eu recorro. Quando o bicho pega na hora do relacionamento, qual é? Na maternidade, qual é? Na parte social, na parte de autoestima, qual é? Então, eu sempre tive um pouco segmentado isso. Mas os amigos, né? São a família que nós escolhemos, né? E eu também entendo que existem amizades que são cíclicas, né? Então, assim, pessoas que foram importantes naquele momento. De faculdade, de namoro, maternidade. Vai mudando. As pessoas vão mudando as necessidades, o que vai acontecendo, né? É muito gostoso ter amigas por uma vida inteira, né? Eu tenho amigas de muitos anos. Eu tenho mais amigas de muitos anos do que novas amigas. Claro que eu dou oportunidade pro novo. Gosto de fazer novas amizades. Mas eu gosto muito de cuidar das minhas amizades. Aquelas que estão comigo há tanto tempo, que a gente tem tanta história pra contar. Já passaram com muita coisa juntas. Eu tenho uma amiga, 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 assim, que os nossos filhos estudam juntos. Estudaram, começaram estudando com um ano e meio. Nossa! Né? Agora eles têm 23 anos, então, né? Mais de 20 anos de amizade. Estão formados, assim. E continuam amigos. Continuam se vendo. E é lindo ver, porque a gente tem foto deles pequenininhos, né? Sim. E tem foto da semana retrasada. Então, é muito bom. Cresceram juntos, né? Cresceram juntos. E essas amizades são amizades que o cuidado é que fortalece, né? E o cuidado é o quanto você tá disposta a pegar o seu telefone, mandar uma mensagem, convidar pra tomar um vinho. Aquela coisa de mandar uma mensagem e falar, olha, quero te ver essa semana porque eu tô com muita saudade de você. É muito gostoso isso. Saber nutrir essa amizade, cultivar. E você sabe que isso é uma das coisas mais raras do mundo. Tem que cultivar, tem que zelar, tem que preservar, tem que nutrir. E quando a gente sente que a gente tem um amigo de verdade, isso deixa a gente tão preenchido, deixa a gente tão feliz. Não, é maravilhoso. E eu acho que a gente precisa cada vez mais ensinar as pessoas. De verdade, assim. A gente ensina filho com exemplo, né? Verdade. Então, eu vejo também os meninos fazendo a mesma coisa com as amigas. levando em casa, cuidando. Porque eles têm esse exemplo. E essa é uma disposição que a gente precisa ter apesar da vida, né? Apesar da vida ocupada. Assim como a gente também tem que entender até onde a gente tá afim de dividir o nosso... Esse espaço que é tão raro, que é tão importante, né? Você às vezes tem que... Você toma essas decisões. Não, essa pessoa vou me afastar. Essa daqui não tá me levando pra um caminho bom. Essa amiga não tá me levando pra um... Você tem esse radar, assim? Sim. Principalmente de um ano pra cá, dois anos pra cá. Que agora, essa parte de palestrar, mentorar pessoas, de empreender. O ambiente, ele influencia muito a gente. Ou a gente muda de ambiente. Você fica mais responsável ainda, né? Ou a gente muda de ambiente, o ambiente modifica a gente. Então, assim. Dizem que a gente, a média, pelo menos é das cinco pessoas que a gente convive. Então, essa pessoa tá alinhada com os meus propósitos hoje. Onde eu quero chegar. Não que as pessoas sejam descartáveis. Não é isso. Mas, assim, tem a ver com a fase que eu tô hoje, né? O mindset dessa pessoa é igual, não é? Então, eu acho que, sem dúvidas, eu tenho ficado... Tem ambientes que hoje não são mais pra mim, né? Por quê? Não é que eu sou melhor nem pior. É que não dá mais fit com o que eu tenho de propósito, né? Você tá lá e se pergunta que eu tô fazendo aqui, né? Sim, muito. O que eu tô fazendo aqui com essas pessoas? Por que eu movimentei tanto pra estar aqui? Porque eu entendo que o comércio, né? Você tem um comércio. A gente precisa tá se relacionando o tempo todo, né? Você tem que alimentar a sua rede de relacionamento. Mas nem sempre você tá no lugar que você gostaria de estar ou com as pessoas. Você erra o tiro, né? Você fala, não, eu vou lá naquele grupo de mulheres porque vai ser super importante pra mim. Eu quero me reunir com elas porque eu vou... Nossa, vou expandir meu negócio. Vai ter mais clientes na Biobag. Daí você chega lá e é aquela conversa cruzada, aquele monte de gente maluca falando um monte de coisa que você não consegue entender. E você fala, nossa, nem quero que elas usem minha bolsa. Não faz sentido. Como o contrário também. Você tá num ambiente que você fala, nossa, eu nem imaginava que desse lugar, dessa situação... Que fosse tão maravilhoso. É, olha como a vida surpreende. Por isso você tem que estar aberto a perceber. E, Mário, eu costumo falar muito assim que o mais importante de saber o que a gente quer é importante a gente saber o que a gente não quer. E o tempo faz com que a gente vá tendo esse amadurecimento, né? Essa coisa de saber onde você não quer estar é maravilhoso, né? O que quer, o que não quer. Eu trago um exemplo no meu livro, que é o exemplo da garrafinha d'água, né? A gente vê uma garrafinha d'água, essa mesma marca, no semáforo ela tá sendo vendida a um valor, na padaria ou outra, no supermercado, no restaurante, na balada, no aeroporto. Então, aonde eu estou me posicionando? Será que é no lugar correto que vão me valorizar mais? Ou que a troca vai ser bacana? Porque eu falo muito pras minhas mentoradas e nas palestras que pior do que perder dinheiro é perder tempo. Porque dinheiro você faz mal negócio, você recupera o tempo, você não recupera. Esse não volta jamais. E isso é o que a gente tem de mais precioso e de democrático. Porque todo mundo no mundo só tem. Ou tem tudo isso, 24 horas por dia. A minha, falar de cuidados, cuidados com a beleza. Quais são? Conta um pouco da tua rotina de cuidados aqui. Eu faço atividade física, 3, 4 vezes por semana, a parte aeróbica e musculação. Não tomo, assim, suplemento, essas coisas. Não tomo, vou mais na parte da alimentação mesmo. Então, dessa parte de cuidados com o corpo eu faço isso. Tem uma parte do skincare também, então, gente, é um ritual. Gente, eu não sei o que é mais difícil. Se na hora da gente colocar as coisas antes de sair, ou se na hora de tirar. Então, eu tomo bastante cuidado, né? Porque eu quero envelhecer com aquela maturidade na pele. Assim, eu não tenho aquela nóis de vou fazer 40 anos. Não quero estar com a pele de 20. Tudo bem eu estar com a pele de 40. Mas eu quero estar com a minha pele de 40 na sua melhor versão. Então, eu recorro aos cremes, né? Recorro a lasers, aos injetáveis. Tudo que possa ajudar. Mas com moderação. Porque eu também acho que tem muita gente hoje que a sobrancelha tá igual. A boca tá igual. Então, assim, ainda não mexi na sobrancelha, na boca, porque não senti a sua necessidade. O dia que sentir, vou fazer sem problema algum. Aí, eu faço os meus preenchimentos, né? Tomo o meu... Como que chama? O... Colágeno. Que as crianças têm o colágeno. Vivo colágeno. Quer me dar um presente, me dá colágeno, né? Mas eu faço esses cuidados. E, assim, principalmente o cuidado físico, mas o cuidado emocional. A gente tem que ter. A gente tem que ter. A gente pode estar com a melhor... O melhor make-up. Se a gente não dormiu bem, se a gente não tá bem emocionalmente, não adianta. O equilíbrio, né? Coisa de você se sentir bem por fora e por dentro. Ontem até escrevi alguma coisa parecida. Eu falei sobre se sentir confortável sobre a própria pele. Porque todos os cuidados são bons. Todos são. Cuidar do rosto é bom. Cuidar da alimentação é bom. Cuidar do intelecto é bom. Cuidar do espírito é bom. Todos os cuidados são bons. E um vai completar o outro. Mas, se a gente não buscar por eles, eles não vêm até a gente, né? Não vêm. A academia não vêm. Não é delivery. Não adianta só pagar o personal e a academia. Não, a academia não vem. Não adianta você ter lá na fruteira um montão de variedades deliciosas de frutas e a geladeira cheia de coisa boa. Você tem que ou pedir pra alguém ou botar a mão na massa e ir lá cortar frutinha, comer, né? Não adianta você ter uma bíblia parada em casa. Se você não tá lendo. Não, pode até não ler. Mas você tem que ter o teu ritual de fé. Em algum momento, você tem que fazer o seu agradecimento, a sua oração. Explorar a sua beleza, né? Olhar pra você e se achar linda, maravilhosa, perfeita, feliz, merecedora. Porque senão a gente não dá o próximo passo, né? É. E eu acho que o segredo também é na disciplina, na rotina. É aquela história. Comer maçã faz bem? Todo dia faz. Ah, passei quatro dias sem comer. Vou comer quatro de uma vez? Não, não vai resolver. Então é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E eu vou te falar que às vezes o meu auto-saboto. Porque é uma luta diária essa questão da ansiedade que vai pra comida. Quando eu fico ansiosa, por exemplo, essa semana aconteceu um negócio com a minha filha na escola. Ela caiu, se machucou. Pronto. Depois que ela foi pro hospital, tomou um potinho na cabeça, voltou, foi dormir. Eu devorei tudo que tinha na geladeira, na despesa. Não, e assim, coisas absurdas. Tipo, salgadinho, chocolate delas. Acabei com tudo. Cada um tem um escape. O meu é na comida. Então eu tenho que ficar super atenta. Porque vem também da ansiedade, do emocional, né? E de vez em quando também. Tá tudo certo. Quer o pé na jaca? Tem um outro dia. Tem um outro dia. Tem outro dia. Vamos falar do lançamento. Dia quatro de julho? Quatro de julho agora. Livraria Travessia. Isso, do Shopping Guatemi. Eu vou convidar você e todo mundo que tá nos assistindo. Vai ser um prazer pra autografar e entregar pra vocês, né? Lá o livro, a protagonista. Ou pra aquelas pessoas que quiserem também se aventurar no inglês. O The Protagonist. Porque a gente fez o livro também em outro idioma. Pra levar a mensagem pro mundo. E vão várias pessoas super importantes que já confirmaram presença. Então vai lá tomar um champanhe. E se presentei. Você sabe que tem um dado interessante que foi encomendado pela... Acho que tem um instituto que fala sobre... Especializado nisso. Que no ano de 2023. Somente 14% da população brasileira compraram um livro. E desses 14%, somente 16% leram até o final. Ou seja, vai lá na livraria. Participa do evento. Compra o livro e investe em você. Porque o conhecimento é tudo. As pessoas podem pegar tudo que a gente tem. A gente pode perder tudo que tem menos o conhecimento que a gente vive. E depois que eu comecei a criar esse hábito de ler, de ler, de ler. Eu me sinto mais empoderada, Mar. E é isso que eu quero através desse livro. Melhora tudo, né? Melhora o vocabulário. Você consegue colocar as frases pra você. Pra depois você colocar pro outro. Isso. Olha, ler ajuda até a fazer áudio no celular. Vejam essas pessoas que fazem esses áudios de 8 minutos, 9 minutos. Poder da síntese. A gente até fala... Eu já acho ruim quando eu mando áudio pra alguém que os meus áudios são compridinhos. Dois minutos, dois minutos e meio, tal. Daí você recebe um áudio de 10 minutos. Você fala, não. Essa pessoa não elaborou. Tem que ler. Ler. Elabora. Adora. Sabe que tem uma pessoa próxima da minha família que às vezes ela manda? E aí eu falo, ai o áudio não abriu, meu celular tá com problema? Porque eu falo, gente, 10 minutos? Não é muito tempo. Resume. E se você colocar no... Falo, olha, no 2X, não adianta, né? Não adianta, né? 10X. Pra escutar a mensagem. Eu conversei hoje com Fernanda Cordeiro, CEO da Biobag, palestrante, escritora. Gente, que linda, né? Maravilhosa. Foi bom demais te receber aqui. A mim também. Tô super feliz, honrada. Elisa Onjadas tá aqui. Obrigada pelo convite. E quero te receber lá no nosso showroom pra você tomar um champanhe, tomar um café. Eu vou. Ir lá conhecer e... Super feliz que você tá aqui. Obrigada pelo convite. Espero voltar em breve. Voltará. E eu desejo muito sucesso pro dia 4. Obrigada, Mara. Obrigada. Que as pessoas todas estejam com a protagonista na mão, no coração e na cabeça. É isso. Se esse livro puder transformar a vida de uma única pessoa, a minha missão com ele já tá feita. Transformou a sua, né? É isso. Transformou. Deixa eu mandar um beijo aqui pro VIP Body Hair, Carol Doborowski, Rick Moica, que hoje fizeram meu cabelo. Aliás, ó, esse corte aqui, gente, tá dando o que falar. É tão bom saber disso. Porque eu sei que muita gente gosta de cabelo longo, tudo. Mas depois que eu cortei, não teve uma pessoa que falou assim, Mara, olha, também cortei meu cabelo. Eu adorei uma boa aventura pra você. Seja protagonista, inclusive, do seu visual. Vai lá e corta o seu cabelo. Se você tá com vontade de cortar o cabelo. Se não tá, deixa crescer. Eu também quero mandar um beijo pra Joia Zoe. Hoje eu estou de esmeralda com brilhantes. Esse anel aqui, olhe, JK. Olhe bem esse anel, meu amor. Que coisa mais maravilhosa. E esses brincos... Muito poder, né? Esse anel aqui do dedo. Só uma fileirinha de brilhantes. Joia Zoe. Cíntia e Andréia, um beijo pra vocês. Arrasamos! Arrasei com todo mundo. Arrasei com VIP Body Hair, com Joia Zoe, com a minha entrevistada. E a gente se vê a semana que vem em mais um episódio. Um beijo. Aqui do Pod Mais, o seu podcast para maiores de 40 anos. E vejam... Cinco estrelas!